olá meus amigos estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez estou aqui no meu tanque de peixe e estou notando aqui que meus peixes estão soltando essas bolhas né olha para vocês ver o tanto de bolha que eles estão soltando eu não sei se é por falta de oxigênio mas eu acho que não vai ser o oxigênio porque eu estou bombeando essa água né a água está sempre circulando então eu acho que não é por falta de oxigênio e essa água eu estou sempre repondo ela né eu estou usando ela para poder molhar planta e estou sempre é completando né o que eu tiro eu torno colocar é água novamente então sempre água está sendo renovada mas é pelo tamanho desse tanque né ele é pequeno deve ter em torno de quatro mil litros de água mais ou menos a três e meia até quatro mil litros de água e pela quantidade de peixe né meu tanque é pequeno então a água surge muito rápido então pode ser esse pequeno problema que está acontecendo aí esses peixes estão soltando essas bolhas né e não tem experiência mas nesse final de semana eu vou estar trocando essa água vou estar fazendo um vídeo aí para poder estar aí renovando essa água eu já separei água aqui já né porque tem que deixar água descansar uns dois a três dias por causa do cloro senão acaba matando matando os peixes então esse final de semana aí eu vou estar renovando a água e voltar fazendo um vídeo aí para vocês só tô fazendo esse vídeo aqui só para poder mostrar para vocês né é desse fato que meus peixes estão soltando essas pequenas bolhas aí eu não sei o que que está acontecendo né mas nesse final de semana vou estar trocando a água e deixando uma água limpinha aí para eles aí apesar que eles não gostam né tilápia não gosta de água totalmente 100% limpa eles gostam mais de uma água assim mais escura mas só que essa água aqui né desse criatório que está muita verde né mas eu vou estar trocando aí beleza até o próximo vídeo